Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estarei trazendo mais um vídeo. Essa é uma sequência de aula que eu estou fazendo aqui para iniciantes. Aqui no meu canal já tem aula 1 e aula 2, onde eu ensino aí os principais pontos básicos, né? Já ensinei como faz aí a correntinha, os pontos altos, ensinei também em outro vídeo como faz o ponto baixo e o ponto baixíssimo e hoje estarei passando o passo a passo aqui do meio ponto alto. Então, se você quer aprender a fazer crochê, fique aí ligadinho que estarei trazendo os nossos materiais e iniciando aqui a nossa videoaula. Para a confecção aqui dos nossos pontos, eu escolhi esse barbante, ele é o barbante número 6, vou usar também tesoura para estar arrematando o nosso fio e agulha de 3,5 mm. Vou iniciar aqui o meu trabalho, vou prender o fio aqui no meu dedo, dessa forma, vou introduzir a agulha, vou dar um giro completo, ficando assim, vou prender aqui com meu dedo essa alcinha, vou laçar o meu fio, vou passar por dentro dessa alcinha. Esse ponto, ele não será contado como correntinha, apenas para que o fio não se solte. Vou estar fazendo aqui agora a nossa base para confeccionar os nossos pontos. Então, vou estar fazendo agora correntinhas. Vou fazer uma, duas, duas, três, quatro, cinco. Lembrando que eu não posso nem apertar muito ponto e nem deixar folgado, eu vou deixar aí todos padronizados. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou fazer aqui 12 correntinhas. Agora, eu vou estar segurando aqui onde eu fiz a minha última correntinha. Não tá focando direito aqui o meu celular. Vou subir, vou fazer aqui mais duas correntes. Essas duas correntes, ela vai dar altura aqui os nossos meio ponto alto. Então, vou laçar o meu fio, vou vir aqui na corrente que eu fiquei segurando. Vou introduzir o meu fio, a minha agulha, vou laçar o fio, vou ficar com três alcinhas na agulha. Vou laçar o fio aqui embaixo, vou passar por tudo, por todas as argolas. Dessa forma. Dessa forma. Então, fiquei aqui com um ponto de correntinha e o nosso primeiro meio ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui na argolinha seguinte, laço o fio novamente, puxo aqui pra cima, dou uma alongada. Vou laçar o meu fio novamente, vou passar por todas as alcinhas. Novamente, laço o meu fio, venho aqui na correntinha da frente, laço o fio, puxo, fico com três alcinhas na agulha. Vou laçar o fio aqui novamente, vou passar por todas as alcinhas. Ficando assim, os nossos meio ponto alto. Novamente, eu vou trabalhar em todas essas alcinhas, né? Vou estar colocando meio ponto alto. Sempre da mesma forma, laço o fio, venho na alcinha seguinte, introduz a agulha, laço o fio lá embaixo, puxo, puxo aqui pra cima, laço o fio e passo por todas as alcinhas. E assim eu vou fazer, né? Até chegar aqui no final das nossas correntes. Laço o fio, puxo, fico com três alcinhas na agulha, laço o fio, passo por todas as alcinhas. Lembrando que esse ganchinho aqui da nossa agulha, ele tem que estar virado sempre pra você, ele não pode ficar virado pra cima, pois se você deixá-lo virado pra cima, na hora que você for puxar dessa forma, se você deixar assim, na hora que você for puxar, o fio ele não vai passar, ele vai enganchar, certo? Então, vai prestando atenção aí, pois ele tem que estar virado pra você, pra que ele possa passar com facilidade aqui sobre, por dentro das alcinhas. No início, você vai estar usando, você não vai estar, você terá alguma dificuldade, mas com a prática você vai adquirindo aí habilidades, né? Se você não aprender aí no primeiro dia, não fizer aí um ponto bem legal, mas você vai treinando, até você ficar aí bem hábil, né? A gente tá fazendo aí os pontos. Então, fiz aqui, esse primeiro ponto aqui, eu não vou contar, né? Eu não vou trabalhar nele, foi apenas pra que o nosso fio não soltasse. Vou contar aqui junto com vocês, quantidade de ponto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze com esse ponto aqui de correntinha, tá certo? Vou subir aqui mais uma volta, vou mostrar pra vocês como é que sobe. Então, toda vez que eu terminar o meu trabalho, o lado direito tá virado pra mim, eu vou fazer da seguinte forma, vou fazer uma correntinha, duas. Vou virar o meu trabalho pro lado avesso, ó, dá pra vocês verem que o lado direito, as alcinhas das correntes ficam dessa forma, bem visível aí pra você. Porque o lado avesso é esse, ó, tá certo? Então, aqui é o meu primeiro ponto, né, pra dar altura aqui os nossos meio ponto alto. E agora, eu vou estar trabalhando em cima desses meio ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto, vou estar laçando, ó, vou ficar novamente com três alcinhas na agulha. Então, eu vou laçar o meu fio, vou passar por todas as alcinhas. Desta forma. Laço o fio, venho no ponto da frente e vou fazer o mesmo passo a passo, né? A gente fez aqui nas nossas correntinhas, agora eu vou estar fazendo aqui nos nossos pontos. Então, gente, não é difícil, basta que você treine, treine bastante. Aqui no meu canal já tem aí alguns vídeos, onde eu ensino, né, fazer aí o início dos nossos pontos. Você pode estar voltando aí, procurando aí os outros vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição a aula dois, pra que você possa estar voltando, se você ainda não viu. Pra que você possa estar fazendo aí os nossos pontos, pontos básicos. Que a gente utiliza aí quase em todas as peças de crochê. Na sequência, eu estarei trazendo um vídeo, onde eu vou estar ensinando o quadrado, né? Uma base quadrada, pra que você já possa estar dando início aí a fazer alguma peça. Essa, você pode estar fazendo um tapete, tá certo? Finalizei aqui a nossa segunda volta. Lembrando que é muito importante você ter bastante atenção aí na contagem dos seus pontos, né? Pois ele tem que ficar uma base bem retinha aqui. Se você diminuir os pontos, ele vai ficar, é tipo, fechando, né? Aí, na parte de cima. E se você aumentar a quantidade de ponto em relação à volta anterior, ele vai ficar se abrindo. Então, aqui eu fiz 12 meio ponto alto. Contando com o ponto de correntinha, ficou 13, tá certo? Aqui eu tenho 13 pontos altos, é meio ponto alto. Então, vou fazer aqui mais uma vez, pra não restar nenhuma dúvida. Todas as vezes que for iniciar o meio ponto alto, eu vou subir duas correntes. Dando altura, né? Do nosso meio ponto alto. Viro o meu trabalho. Laço o fio, venho no ponto seguinte, vou estar fazendo meio ponto alto. Novamente, venho aqui no ponto da frente, vou estar fazendo os nossos meio ponto alto. O meio ponto alto, ele é bem parecido, né? Com o ponto alto. Eu vou fazer aqui uma demonstração, pra que vocês possam ver a diferença do meio ponto alto para o ponto alto. Então, o meio ponto alto, como é que a gente faz? A gente laça o fio, vem no ponto da frente, introduz no ponto, né? Laça o fio aqui embaixo, leva o fio aqui pra cima. Laça o fio novamente, passa por todas as argolas de uma vez. Então, esse é o nosso meio ponto alto, o ponto que estamos aprendendo hoje. O ponto alto, a gente vai iniciar da mesma forma que estamos fazendo o meio ponto alto. A gente vai fazer assim, vai laçar o fio, vai vir no ponto da frente, vai laçar o fio aqui embaixo, vai levá-lo aqui pra cima. Fica com três alcinhas na agulha. Só que no ponto alto, a gente vai laçar o fio e eu vou passar apenas por dentro de duas alcinhas. Dessa forma. Fico com duas alcinhas na agulha, vou laçar o fio e vou tirar tudo de uma vez. Então, essa é a diferença do meio ponto para o ponto alto. Fazer mais uma vez aqui o nosso ponto alto. Laça o fio, vem no ponto seguinte, laça o fio aqui embaixo, puxa, dá uma alongadinha. Laça o fio, passa por apenas duas alcinhas. Dessa forma. Laça o fio e passa pelas duas alcinhas. Então, aqui eu fiz esses dois pontos apenas pra demonstrar, né, pra mostrar pra vocês aí a diferença do meio ponto alto, né, para o ponto alto. Eu vou desmanchar, vou voltar a fazer aqui os meio ponto alto. Dessa forma, eu laço o fio, tiro tudo de uma vez. Então, o meio ponto alto, ele é bem rápido de fazer, bem prático, né. Então, vou fazer aqui essa carreira. Vou fazer mais algumas voltas. E eu volto pra mostrar como ficou aqui a nossa amostra de meio ponto alto. Então, já fiz aqui, terminei aquela volta. Fiz aqui outras. No total, eu fiquei aqui, vou contar com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui sete voltas, né, de meio ponto alto. Lembrando que se você quiser já fazer aí uma base maior, você pode estar fazendo aí já um tapete, né, pra você ir vendo como é que faz, como é que fica aí os trabalhos em crochê. Você pode estar aumentando aqui as correntinhas, né, de acordo com o tamanho do tapete que você quer. Você pode estar fazendo 40 correntinhas. Quando fizer as 40 correntinhas, vai fazer mais duas correntes, né, que é pra dar altura aí dos seus meio ponto alto. E vai estar trabalhando carreiras de ida e volta de meio ponto alto, né. E vai fazer aí do tamanho do tapete da sua preferência, tá certo? Então, aqui foi apenas uma amostra, né. Mas se fosse um trabalho, eu iria arrematar o meu fio. Então, né, quando eu terminar aqui, arrematar o fio, eu vou vir aqui, vou dar um pontinho, ó, pra que o nosso trabalho não se solte. Aí, eu puxo. E aqui, agora, eu vou estar escondendo o nosso fio. Vou levá-lo aqui para trás. E vou estar dando um nozinho, deixando um acabamento aí bem bonito. Tá certo? Vou passar aqui por baixo dos nossos pontos, na parte de trás. Desta forma. Então, vou esconder aqui os meus pontos. E eu volto pra mostrar como ficou. Então, eu escondi, né, aqui o nosso fio. Escondi também aqui aquela ponta do início do nosso trabalho, deixando assim. Então, mostrando, ó, que aqui é o lado direito, onde essas correntinhas ficam viradas aqui pra você. Né, tem uma diferença do lado direito para o lado esquerdo. Você conhece aqui pelo início, ó. Tá certo? Então, ficou assim o nosso trabalhinho. A nossa amostra aqui de ponto. Essa daqui eu fiz com dez correntinhas. Fica menor, né? Essa daqui eu já fiz com doze. E ficou um total de treze pontos, né? Meio ponto alto. Lembrando que você pode estar fazendo aí, aumentando aí as suas correntinhas. Vai depender aí do tamanho do trabalho que você quer fazer. Então, espero que eu possa ter explicado de uma forma que vocês compreendam. Se tiver alguma dúvida, volta aí pro início do vídeo. Vai praticando até você pegar aí a habilidade pra estar confeccionando os meio ponto alto. Então, se você tiver gostado desse vídeo, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho pra ser notificado toda vez que eu estiver postando. Me sigam também lá na minha rede social e Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.